Amigos, estamos aqui no modo online do Forza Horizon 5 para fazer uma análise do Hyundai Elantra, um carro que chegou aí no evento sazonal, nem o Forza Motorsport tem esse carro aqui ainda, tá? E velho, pira, esse carro tá na classe S2, tá? É um carro que, ele original, ele é um classe A, e aqui ele chegou pra gente com um nível de aderência muito bom, que deu pra gente aproveitar ele na classe S2, tem um motorzão V8 Race, então ajudou mais ainda esse motor, é leve, junto com o nível de aderência desse carro, muito, muito bom. E outra coisa interessante, esse carro aqui, ele é um carro que ele é um FWD, ou seja, um tração dianteira, tá? E esse carro aqui é um dos poucos carros que dá pra você colocar tração nas quatro rodas, tá? Carro, tipo assim, FWD, que é tração dianteira no Forza, geralmente não dá pra gente colocar uma tração nas quatro rodas que não fica tão interessante, ele não vai ficar igual uma WD, às vezes ele sobe muito o nível de classe do carro, aí não dá pra você colocar outras peças, às vezes pode ficar até bom, só que não vai ter uma potência interessante, sabe? Eu até pensei em testar o LinkCO, que a gente tem outros modelos de carros de corrida aqui, que são da categoria TC, que nem é esse carro aqui, só que o pessoal já adiantou pra mim que ele não dá pra fazer esse mesmo esquema desse carro aqui. Então esse aqui é o primeiro carro sedã, até onde eu sei, tá? É um modelo de corrida, né? Mas a gente pode falar aí que é um modelo sedã que dá pra colocar na classe S2, eu acho que é o primeiro carro sedã, é, qualquer um carro dá pra colocar, mas agora você colocar um carro sedã na classe S2 e levar pra corrida, e ele ainda ser um carro bom de corrida, ele é um carro bom de corrida, divertido, um pouco arisco, então ele requer que você tenha uma certa, uma certa, um cuidado na aceleração, a palavra fugiu da minha cabeça, mas se você tiver suavidade, né, na aceleração, na frenagem, principalmente saída de curva, você consegue andar mais rápido que muito carro aí, principalmente carros de DLC, e eu acho que esse carro aqui só perde pro Ford GT, dos modelos de corrida na classe S2. Você pode colocar um V8 Racing, esse aqui é dos poucos carros, né, FWD, que dá pra gente colocar a transmissão nas quatro rodas pra ter mais estabilidade e distribuição de potência melhor. Mas é só no FOSA Horizon que tem isso, tá? Dá pra colocar um biturbo, composto de pneu original. Largura de pneu dianteiro e traseiro pode colocar no máximo. O estilo de aro você pode colocar qualquer um que tem o mesmo peso do aro original, lá ele. Linha de transmissão, diferencial de corrida, freio de corrida, redução de peso de corrida. Aqui na parte do motor você pode colocar todas as peças no máximo, tá? Esse carro tá com 1.356 HP, 1.257 quilos. Depois dessa corrida aqui eu vou te mostrar a configuração da tunagem desse carro, tá? Um recado, talvez um vídeo meu, ele tá com a coloração diferente aí, não tá normal que nem antes, porque eu tive que formatar meu computador todinho, viu gente? Que essa semana eu fui hackeado, tá? E eu quase perdi meu Instagram, o Spotify eu tô recuperando e quase perdi também o meu Discord, tá? Foi uma bagunça danada na semana passada. Eu limpei o meu computador, comprei a assinatura de um ano de um antivírus aí e tá tudo beleza. Só vou organizar depois as coisas aí, a coloração dos vídeos aos poucos, tá? Mas voltando a esse carro, por que que eu sei que ele é da classe S2? Por causa do nível de aderência dele, tá? Dá pra você saber isso vendo a aceleração de S lateral, que eu já expliquei na lista de dicas que tá na descrição do vídeo. Então, eu vi que o nível de aderência desse carro era compatível com o carro da classe S2, então a gente pode colocar ele na classe S2. Esse carro aqui, ele inicia na classe A com um nível de aderência absurdo. Ainda bem que ele tem esse motor que é muito forte, um nível de aderência bacana. Transmissão nas quatro rodas, pra um carro FWD ficou um pouquinho arisco, mas mesmo assim dá pra controlar tranquilo, principalmente se você não for muito agressivo na aceleração. Você tá vendo que na saída de curva eu saio devagar, dou uma acelerada às vezes pra fazer uma gracinha, né? Porque o pessoal já tá lá atrás. Mas assim, o carro é muito bom. Depois dessa corrida aqui, eu vou te mostrar a configuração de acerto que eu fiz nesse carro. E se você comparar o nível de aceleração de S lateral desse carro aqui, e a aceleração que ele tem, esse carro aqui, ele pode ser até melhor do que uma Lamborghini Essenza, tá? E é muito mais competitivo do que uma Aston Martin, um modelo AMR. Tem muito mais aceleração e menos manobra, mas tá mais equilibrado. Essa aqui é a configuração de tunagem dela, se você quiser copiar, tá aí. Por que eu sei que esse carro é bom na classe S2? Porque eu olhei a aceleração GS lateral dele, né? Que é o nível de aderência. E o nível de aderência desse carro aqui é um pouquinho inferior do que uma Lamborghini Essenza, e é melhor do que muitos carros que estão na classe S2 andando bem. Então, por isso que eu consegui encaixar esse carro na classe S2. Lembrando que a tunagem dele tá compartilhada, tá? Então é isso, amigos. Espero que tenha gostado. Se você é novo no canal, aproveita e olha a lista de dicas na descrição. E até mais tarde durante as nossas lives. E até mais tarde.